Um hollowzinho, um hollowzinho, gente, sem nem pensar demais, tá ligado? Já tô começando. Tô fazendo speedrun pra pegar a platina? Não? Não estou. Você é bom sendo tapaiado? Dino, vamos jogar CS no... Só que o meu gato é o controle. Por falar nisso, Dino, e aquela parada lá? O que a gente precisa fazer pra aquilo acontecer, hein, mano? Eu quero fazer isso. O mais breve possível. Ah, não coloquei o Manuel Gomes. Vai ser o Manuel Gomes mesmo, gente. Eu tenho que superar isso, tá ligado? Aqui, fodeu. Tem o Manuel Gomes run de duas horas. É verdade. Queria que fosse mentira. Mas é verdade, é mais pra verdade. Por que tem bem menos coisa no split foders? Porque agora tá abreviado, ô... Ô, Hacks. Pra ocupar menos espaço, tá ligado? Tá ligado? Pô, fiz o começo em menos de um minuto, hein? Tossil junto com o streamers que é sintonia. Sintonia, telepatia, comunicação pelo Cortex. Bom, bye-bye. Não, e jogando liso, né? O que é o Langão Gameplays? Agora é só fazer esse skip aqui. Pra ficar bonito. Não sei o que aconteceu com o meu carinho tomou dano. É a skin, a skin do Manuel não tem o chifre. É verdade, né, mano? Ai. O chifre, ele me atrapalha. A skin do Manuel não tem. Fiz meio devagar, hein? Essa parte aqui. Nossa, o que eu tô fazendo, mano? O que eu tô fazendo, mano? O que é isso? 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 Quase que fudeu a run. O que que fudeu? Ainda não fudeu nada, não. Eu tô bem ainda Podia estar melhor Se eu tivesse acertado as coisas Vai ser foder, mano Murilo Corno, obrigado pelos Tantos sub-gifts Dez, tamo junto, Murilo Eu nem ganhei, hein, que você fez uma boa Que humilde, ah, mano Olha o tanto de coisa que eu tô tomando aqui, cara Tamo junto, Murilo Corno Obrigado Nunca consigo pegar, mano, essa porra Desse bonequinho, mano Drogos, carinho, amor Drogos, carinho Garama Tchau, tchau. Quase, hein? Quase que eu tomei no miculho. Beleza. Quanto tempo eu salvei? 47 segundos? Bom ainda, né? Oxi. Tá com sono, não? Tô começando a ficar cansadito. Tchau, tchau. Ai, que buceta. Eu não acredito. Ai. Para o que? Para o GCzinho da madrugada? Pô, mano, foi mal, hein? Vai ter que ver a live do Yodão, mano. Ou algum outro cara do tipo, do naipe dele. Da mesma laia. Ai, ai, mano. Tô tossindo muito. Me deu crise de tosse. Gente, eu treinei isso aqui, hein? Eu treinei isso aqui, hein? Ai, ainda tem uma chance. Calma aí. É, agora não tem mais. Acabou. Desgraça. Esse bagulho aqui vai me deixar louco de raiva ainda. Eu treinei isso aqui. Ah, vai tomar no cu. Ah, nada levantou. Agora fodeu. Nenhum dos skips que eu treinei deu certo. Impressionante, mano. Como eu consegui errar todos. Nem para eu acertar um, tá ligado? Ah, beleza. Beleza. Planks, 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 planks. Bora chumbrecar, maimouske. Kanagão fazendo speedrun é só o ouro. Tá vendo? Você nunca achou que você ia ver essas duas palavras da mesma frase, né? Kanagão, speedrun. Que mundo louco. Que mundo louco. Mano, eu espero que eu tenha dinheiro. Mano, eu espero que eu tenha dinheiro. Ah, eu apertei sem querer o botão de soltar o poder, mano. Economizar uma para os filhotinhos. Eu queria fazer isso. Não, eu não tenho dinheiro. Porra. Não tenho dinheiro para comprar o negócio. E agora? Nunca passei por isso. E agora que eu não tenho dinheiro? Ah, mano. Não tenho o que fazer aqui. Cheio de skip de malandro. Então, mano. Mas eu precisava comprar o amuleto ali, pô. Foda, hein? Perdi um tempão nessa merda. Por que eu não tenho dinheiro suficiente, mano? Eu já soltei o sleeve? Nossa, mano. Eu matei os bichos aqui para pegar dinheiro. Agora não tem bicho aqui. Eu acabei com a run. Como que eles renascem? Tem como eles renascem? Tem como eles renascem? Tem. Nossa, na moral. Essa run aqui acho que foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida. Senta no banco e eles renascem. Mas eu acabei de sentar para equipar o amuleto, pô. Renincia. Não, está muito tarde para eu fazer isso. Eu vou assim mesmo. Beleza. Peguei o bagulho. Não vou cair no meio do caminho. Vai ser o lustre só para mostrar que é o bichão. Eu não quero. Não quero mostrar que eu sou o bichão. Eu estou de boa indo ser o bichão. Deep Blue NP valeu pelos três meses. Tamo junto. Ainda dá para salvar? Será que dá, mano? Você desistiu do chinês? Desisti. Eu tenho que fazer aula de chinês, Dino. Ô, Dino, é aquele bagulho que eu te mandei no WhatsApp. Você acha que a gente pode fazer acontecer em breve? Eu te pago. Eu não sei se você respondeu a primeira vez que eu perguntei. Em breve? Demoro. Só não falei nada porque eu estou fazendo uma parada. Você interage com o chat por aqui? Não, eu sou completamente desumilde, mano. Quando eu posso, eu evito. Conversar com gente de graça? Não. Pagando, sim. Estou zoando, mano, as ideias. Você não pagou nada e eu estou lendo? Ai. Putz. Eu esqueci que eu podia ter pausado. Tirou o Manoel Gomes por quê? Eu esqueci de botar de volta, mano. Eu esqueci de botar de volta, mano. Peguei o bagulho. E aí, Snow? Pirilim, pirilim, pirilim Ah Beleza, sentei nessa porrinha Mano, agora eu só não tomar tanto dano pra mulher ovo que eu tô suave Nunca achei que eu ia falar essa frase na minha vida Mulher ovo Ai Seis bimentas com mulher ovo morrer Hum O que fodeu a run da última vez? Ah Tanta coisa que se eu for listar aqui Eu vou ficar tanto tempo Ai Vou sentar aqui porque eu sou buvo Pelo amor de Deus Na moral, velho Eu sou muito incompetente, mano Hum Vamos lá. Vamos lá. Eu ia estar até agora lá na estação tentando descobrir qual que é o sim e qual que é o não. Vamos lá. Ah, mano. Eu vou dar o cu. Ah, mano. 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 Ah. Ah, mano. Ah, mano. Ah. Ah, mano. Caralho, mano Eu tô perdendo os controles O bagulho não funciona, cara Aperta pra pular e o cara não pula Pelo amor de Deus, mano Eu juro que eu vou coringar O bagulho não funciona O bagulho não funciona Pelo amor de Deus, mano Olha esse jogo, velho Eu ganhei quantos... Quanto tempo? Dois minutos? Fodei esse jogo, mano Eu já disse isso hoje Mano, eu demoro muito nessa luta, cara Seis bimés batendo nos besouros É papai xiu? É papai xiu? É papai Nossa, mano Minha língua queimou pra caralho no miojo, tá? Cabeça de cavalo Cabeça de cavalo Enche a vida? Como assim enche a vida, mano? Minha vida já tá cheia Bravo! Falou um jogo massa de PS3 aí Eu não sei Eu não tive PS3, mano Skate 3 Falei Skate 3 é elite? É, mano Eu não lembro de ter jogado mais um jogo muito marcante no PS3, não Eu tive PS3 depois do lançamento do PS3 Tô com o PS2 aqui, tô louco pra arrumar Mano, eu tô com o PS1 aqui, velho Que não funciona Também tô com a preguiça de procurar um lugar pra arrumar Velmi Arthred 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 Não sei onde é que eu tenho que ir agora Lembra aí MWs e MW3 Mano, eu tinha o Xbox, tá ligado? Eu jogava no Xbox O MW2 e o MW3 Chevolen Batabostil Quase que eu cometi um erro terrível Pronto Ai, velho Agora eu tenho que lidar com os pernilongos, mano Essa é a pior parte da run pra mim Lidar com os pernilongos Eles andam muito ligeiros, velho Que desespero, olha Eu vou ser pronto Aaaaaah 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 Quase Fierce Cicli Nossa, não tem ideia do que o Snow está falando Bosta 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 Não sabe inglês não? Sei, mas eu não tenho ideia do que isso significa Ah, não precisava ter pulado aqui não, mano Tô buscando Ai 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 Ai, o que eu tô fazendo? Nem é tão bom fazer o negócio Foi cycle do Gerard passar na maré que tem um timing certo na primeira oportunidade possível Certo, entendi Certo, entendi Ai, mano, agora chegou o meu Nemesis Agora chegou o meu Nemesis 39 minutos Ai, creda Nossa, eu tô muito lixo Bom, na minha última 41 minutos eu tava no chuleto, hein Ai Não vale a pena recomeçar não? Ai, eu tô com mó preguiça, já tá mó tarde Vou arregar, Rino Vou arregar Não tô afim não, mano Quase, foi Meu Nemesis Meu Nemesis Ah, meu Deus Aqui dá pra fazer assim? Olha Opa Ai Uma vidinha a menos no chuleto não tem problema não, não tem Não, mas eu vou curar, calma aí Pronto Amor de Deus Aqui acabou pra mim Aqui Eu quero, eu quero! Ser uma será que? Ser uma será que? Uh oh! Mano, eu tomei dano pro chuleta parado. Eu tomei dano... Ser uma será que? Nossa, mano, eu acho que eu vou dar o cuzinho de manhã. Mamei pro chuleta, velho. Para de fugir pra baixo então, mano. O quanto de vida eu perdi porque eu ficava fugindo pra baixo? Eu sou um bosta, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Calma, Tuneco! Kassá! Calma, Tuneco! Deku! Deku! Deku, Deku! 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 Estou pensando em dormir Gente, eu vou dormir Eu não vou nem completar essa merda, mano Ah, tomar no cu esse jogo Tô puto pra caralho Nunca mais eu jogo esse jogo Desinstalar Pronto Desinstalado Desinstalado